E olha só, hoje é comemorado o dia da árvore. Em Arassatuba, a notícia é motivo aí de certa comemoração mesmo, viu? Nos últimos 10 anos, a cobertura vegetal da cidade passou de 8% para 13%. Mas, gente, é preciso ainda muito, muito mais, afinal, o índice, né, indicado aí pela ONU é de 30%. Acompanhe na reportagem. Elas são um grande símbolo da natureza. Aumentam a umidade do ar, evitam erosões e ainda fornecem aquela sombra fresquinha que todo mundo gosta. Nós estamos num rico ecótono florestal entre Cerrado, Cerradão e Mata Atlântica. E isso torna um local com uma grande diversidade de árvores, tá? Naturalmente. Então, por assim dizer, o nosso solo é preparado para ter diversos tipos de árvores, tá? O nosso solo, ele até agradece por ter diversos tipos de árvores. Sobre o ecossistema também e até o clima. Mas há lugares onde elas fazem muita falta. Neste bairro, por exemplo, as famílias se mudaram há poucos meses. E ainda não há árvores suficientes para produzir sombra e amenizar o calor. O sol bate diretamente sobre o asfalto. E o resultado é o calor intenso, difícil de suportar. Todo morador tem direito a uma muda de árvore e pode vir recolher aqui na Secretaria do Meio Ambiente, tá? Desde que acima um termo de responsabilidade, explicando como se plantar, como se cuidar da árvore. Não é apenas vontade de plantar e plantar e plantar, que é aquela vontade que vem nascendo nas pessoas de aumentar o plantio, de vamos plantar, vamos plantar. Não é apenas isso. Tem que entender que é um ser vegetal. Ele tem necessidades, prioridades e tem que ter cuidados específicos. Agora, dá uma olhada nesta outra imagem. Uma avenida cheia de árvores e com um clima bem mais agradável. A boa notícia é que lugares como este estão se tornando mais comuns em Arasatuba. Há cerca de 10 anos, a cobertura vegetal da cidade chegou a apenas 8%. Foi nesta época que foram registradas essas imagens por satélite. A mata ciliar do Ribeirão Baguaçu quase não existia mais. E foi só depois do alerta de ambientalistas que essa situação começou a mudar. Em 10 anos, a cobertura vegetal da cidade passou para 13%. Um avanço grande, mas que ainda precisa chegar aos 30%, que é o índice de arborização recomendado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para chegar aos 30% de cobertura vegetal, a cidade ainda precisa ter aproximadamente 92 mil árvores plantadas. Um número grande, mas que pode ser alcançado facilmente com a ajuda da própria população. E a Sandra já está fazendo a parte dela. A bancária aposentada já plantou duas árvores na calçada de casa. Fora as outras que ela cultiva na cidade. Prática que tem desde criança. Eu aprendi, como eu disse, antes de ir para a escola, eu aprendi em casa o valor de uma árvore. Eu plantava com meu pai e com minha mãe. O nosso quintal sempre foi muito cultivado. Sempre plantamos hortas, jardins, árvores frutíferas. E meu pai sempre plantou também árvore na frente de casa. A gente não pode ficar sentado reclamando do que os outros não fazem. Levanta e vai fazer a sua parte. Todo mundo tem condição de plantar uma árvore na frente de sua casa. Para suprir o déficit de Arassatuba, que atualmente chega a 40 mil árvores, a Prefeitura e a ONG Clube da Árvore têm investido bastante no plantio em vários bairros. E o trabalho tem dado certo. Qualquer 1% que sobe na cobertura vegetal da nossa cidade, em arborização urbana, a gente tem que comemorar. Talvez são as pessoas querendo plantar árvore na frente de casa ou a gente aumentando as áreas verdes que tem na cidade. Eu acho que todo espaço público que está abandonado, que é depósito, que seria depósito de lixo, de resíduo, ele pode estar virando espaço verde com árvore e tudo mais. Eu espero que em 10 anos que a gente plante árvore todos os dias. É muito mais bonita essa imagem, bem arborizado, deixa a temperatura muito mais agradável e, claro, a natureza agradece. No próximo domingo, em Arassatuba, vai ter a Pedalada pela Sustentabilidade. É um evento promovido pela Concessionária de Água e Esgoto da Cidade e as inscrições terminam amanhã. Se você quer saber como participar, é só acessar nosso portal de notícias, sbtinterior.com, que lá está tudo explicadinho para você.